Eita, reverbera, reverbera, eu tô aqui em Palmas Tocantins com os cabrones, os cabrones, parte dos cabrones, né, Ciro? Isso. Vocês são quantos? Somos dez. Dez cabrones. Dez cabrones. Daniel, o que que são cabrones? Cabras. Cabrones é um coletivo de artistas visuais aqui do Tocantins, que a gente faz padrinhos, mostrações, poesias e aí publica no nosso fanzine, né? No fanzine. Isso. Foi Maíara. Que fanzine é esse? Como se chama? Nonada? Nonada. É o nosso fanzine. E aí tem quantos números já? São dezoito. Dezoito números. Um por mês, é isso, Ciro? Um por mês. É um por mês? Então já são dezoito meses? Isso. Então já tem quase dois anos, né? Mais de dois anos já. Você conheceu onde, Daniel? Ah, e cada um se conheceu de um... Um canto aqui em Palmas. Eu e Ciro, a gente fez faculdade juntos. Sim. A Maíara, ela participou de um curso de ilustração muito cedo. Enfim, tem gente do jornalismo, gente da área de licenciatura. Enfim, todo mundo se uniu. Todo mundo tem a parte oficial e o lado B, artista. E o lado B, seu, qual é? Você escreve poesia e também desenho? Eu escrevo poesias, eu desenho, sou design gráfico também. Sim. E faço faculdade de teatro. Certo. É pra você mostrar imagenzinhos aí. Essa é a capa que ela fez. Ah, a capa que você fez. Excelente. Esse é, qual é o número dele? Esse é o 12. Palmas Tocantins, 2014. Muito bom. E você, Ciro, escreve e desenha também, né? Você também é design gráfico também, né? Isso. Eu trabalho como ilustrador e redator publicitário, né? Sim. No fanzine eu faço quadrinhos, faço poesias e ilustrações. Essa aqui é a minha capa que eu fiz. Cadê? Pra edição número 6. Pra edição número 6. Desenha-se para fora. E tem o telefone ali. Aquele telefone era de quem? É o meu telefone mesmo. Então anote o telefone do Ciro. Você que gostou do Ciro, ligue para o Ciro, ligue para o Nonada, ligue para os cabrones. E você, cabrone, o que você faz aí? Desenha-se também tem uma capa sua. Eu sou jornalista, eu faço roteiros, mas eu também tenho uma capa minha. Que eu desenhei com todas as minhas limitações no traço. Eu ainda fiz uma capa minha. Mas eu faço roteiros de quadrinhos. Roteiros de quadrinhos também. E você desce os quadrinhos também? Isso. A parceria maior é a minha. Maiara, e assim, você além de desenhar, você diz que escreve também. E como é que a gente faz? Como é que vocês fazem com esses fanzines? Vocês distribuem gratuitamente? Vocês vendem? Vocês sabem? O que vocês fazem? Nós vendemos eles a R$3,00, né? Em eventos aqui, que a galera organiza. Exposições também que a gente faz. Aí a gente vende ele a R$3,00. Tem sempre a festa de lançamento? Tem sempre a festa de lançamento. A gente sempre escolhe um lugar bacana pra alcançar. Sim. E assim funciona. Olha, eu recebi também aqui do Tássio, vários fanzines, né? De um grupo que não está mais atuando, mas atuou. E tem uns fanzines aí espalhados pra quem quiser também. É o Clepe. Era Clepe, não era o nome do fanzine deles. Estão aqui, olha. É uma tradição, é isso. Eu digo, a gente foi em Vitória, vi muita gente produzindo fanzines. Mas eu digo, vocês também se organizam em torno do fanzines, né? É, acho que o fanzines nunca perdeu a força, né? E com esse movimento todo, o fanzines sempre existiu, né? E a gente abraçou isso aqui. Tem várias pessoas que fizeram, tem gente que faz como a gente. Tem até um fanzines de outra cidade daqui que a gente tem também. Que a gente trouxe. Essa aqui é uma cidade que se chama Gurupi, fica a 400 quilômetros daqui. O nome dele é Candombá. Candombá. Essa é a primeira edição, foi agora recente. No ano passado, saiu o primeiro fanzine deles. E vocês acabam conversando, circulando, né? Se integrando aí, né? Olha, deixa eu mostrar alguns aqui pra... Ah, Maria, eu vou cair aqui, olha aí. Isso. Olha aqui. Monada. Inspiração no Guimarães Rosa, é isso, Daniel? Isso. É, Ciro? É, o nonada, né? Primeira palavra lá do Grande Sertão Veredas. E que pode significar tudo, né? O neologismo que pode significar tudo. É, nonada, notudo. Em tanto lugar. Olha quantos fanzines, rapaz. Já são 18. 18. O coletivo já tem mais de dois anos. Essa é a edição especial, a edição erótica. Uma edição erótica. Preste atenção, a edição erótica. Que é muito bom, vocês aí de casa. Olha, que desenhos. Esse aqui são desenhos seus? Esse é meu desenho com a história do Daniel. Com a história do Daniel. Sim. Isso é seu? Ah, né? Olha só. Muito bem. Quem quiser mais notícias dos cabrones, tem uma página na internet. Tem, é, nos tensos. É o facebook.com.br os cabrones. Uma palavra, uma única palavra para dizer ou expressar o que significa, tocantins para você. Amor. Gente. Força de vontade. Força de vontade. É, mas é, não é. Uma palavra composta que representa muito tudo que a gente faz pelo mundo, pelo Brasil. Muito obrigado a vocês, mas a gente vai voltar com eles, cada um lendo um texto, uma poesia. Qualquer coisa eles vão fazer aqui, para a gente ficar conhecendo o trabalho deles. Reverbera. Poema de Daniel dos Santos. Envenenado pela realidade. Escrevo ficções que podem ser encontradas em jornais. Com meu traço, estampo em um papel em branco. O rosto de mulheres que estão nas capas de revistas. E na cama reproduzo posições que descobri na programação da madrugada. Fico conectado e não permito imaginar. Se fosse apenas um tormento, só teria a realidade para me preocupar. Eu vou ler um poema do Ciro Gonçalves. Minha vida. Um filme nacional de baixo orçamento. Meu acróstico. Um raicaico. Um brega na voz de Joana. Um romance sem publicação. Alguns trocadilhos. Um amigo. Boa família. Sem história para contar. Banal, mas bacana. Poesia para rimar. Vou ler aqui um poema de Juliana Santos. Fúria de morte. A morte chegou atrasada e vagou para me encontrar. A morte tem o seu tempo. Por muito tempo não pôde ficar. Seu passo de volta é uma alma, mas a minha não levou. De fúria encontrou um inocente, pois sua vítima não encontrou. De ódio partiu. Partiu ao meio. Partiu para o seu lugar. Partiu com raiva, creio. A morte me esperou. E o tempo no fim, de desespero, outro não a mim.